Oi gente, eu me chamo Gabriela Castro Brazlendim e sou estudante da UNP no curso de Jornalismo. Faço parte da pesquisa A Vivência de Jovens LGBTQIA+, e Representatividade no Universo Audiovisual, orientada pela professora Katia Belisario. O intuito dessa pesquisa é entender os impactos da representatividade no audiovisual, especificamente em filmes e séries, na vida de jovens LGBTQIA+, no que se refere a se entender e se aceitar dentro da própria sexualidade. Esse estudo também tem como base o conceito de pedagogias do cinema queer, trazido pelas pesquisadoras Erika Samy de Mariana Baltar como um ensinamento por partilhas e experiências através da forma fílmica. Dessa forma, a representatividade nos filmes poderia ajudar os jovens na construção da própria identidade. Apesar do movimento LGBT do New Queer Cinema ter surgido lá pelo século XX, a maior divulgação e a maior comercialização de obras audiovisuais que abordam temáticas LGBTs, ela veio surgir nos anos 2000, sobretudo voltada para o público adolescente. Por isso, o público-alvo dessa pesquisa é o público jovem de 18 a 29 anos. Para fazer essa pesquisa, nós aplicamos um questionário que foi divulgado em redes sociais, em organizações ativistas, incluindo a Diretoria da Diversidade da UNB. É importante ressaltar que a amostra dessa pesquisa não é probabilística. Entre as respostas, tivemos 144 respostas de jovens de 18 a 29 anos residentes no Brasil. Dentro dos 144, 79 eram mulheres cis, 56 homens cis, 1 mulher trans, 4 homens trans e 4 pessoas não binárias. Dentro da sexualidade, tivemos 74 bissexuais, 36 gays, 19 lésbicas, 8 pansexuais, 7 assexuais e 4 heterossexuais. Vale destacar que esse número pode dar acima de 144 por pessoas assexuais que podem se relacionar de diferentes formas, como uma pessoa sexual, bissexual e por aí vai. Para 101 das 144 pessoas, os filmes ajudaram nessa aceitação e entendimento da própria sexualidade. Para 109 pessoas, as séries ajudaram. 83 participantes responderam que ambas as produções ajudaram, o que representa 57,6% dos nossos entrevistados. Entre as temáticas que eles gostariam de ver mais abordadas no cinema voltado para o público LGBT, o principal destaque foi que as tramas para esses personagens não se limitem a fatores relativos à sexualidade, ou seja, reduzir a trama de um personagem LGBT às descobertas da sexualidade ou à saída do armário, de certa forma. Outros pontos destacados foram a vontade de maior destaque para narrativas LGBTQIA+, nas periferias, recortes de raça e os seus impactos para a população LGBT, a abordagem da não-binariedade e o maior número de obras brasileiras e latino-americanas. Dentre os principais problemas que ainda ocorrem nessas obras, o principal fator destacado foi a reprodução de estereótipos, seguido da abordagem rasa ou falta de abordagem de alguma letra da sigla. Depois, deficiência de recorde de raça e classe, hipersexualização e pouca veiculação nos meios de comunicação abertos. Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que, embora ainda haja falhas em representar certas parcelas da comunidade LGBTQIA+, o audiovisual foi e é de grande relevância na vida de muitos desses jovens. Esse fenômeno também pode estar atrelado ao crescimento das plataformas de streaming, visto que boa parte das séries que foram apresentadas no nosso questionário estão disponíveis e ou são produzidas por plataformas como a Netflix. Conclui-se, portanto, que o papel relevante, mas não determinante, na aceitação da própria sexualidade por conta do audiovisual. No entanto, também é possível perceber que, apesar dessa ajuda, também pode haver um efeito contrário, onde as obras reproduzem e reforçam estruturas de preconceitos já existentes. É isso, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado.